Olá, sejam bem-vindos a mais uma oficina de teatro da Biblioteca Municipal de Vagos. Hoje trago-vos um jogo que se chama Palavras para quê? Vocês sabem que a nossa expressão facial pode dizer tanta coisa sem ser sequer preciso nós usarmos as palavras? E é isso que vamos fazer hoje. Ou seja, vamos interpretar sentimentos e usando só a nossa expressão facial. Será que consegue adivinhar quais são os sentimentos que eu estou a interpretar? Vamos tentar. Primeiro. Qual é que será? Boa, boa, boa. Feliz. Estou muito feliz. Vamos à segunda. E agora conseguem? Exatamente. Chateado. Muito bem. Vamos passar agora ao terceiro. Sim? Prontos? Acertaram? Pensativo. Muito bem. Vamos passar agora ao quarto. Isso. Admirado. Muito bem. Vamos passar agora ao quinto. Quinto. Como é que será que eu estou? Será aborrecido? Boa. Vamos passar agora ao sexto. Sim. Estou triste. Boa. Vamos passar agora ao sétimo. Sedutor. Muito bem. Vamos passar agora ao oitavo. Isso mesmo. Estou muito tímido. E vamos passar ao último. Ao nono. Isso mesmo. Estou assustado. E como podem ver, podem fazer com qualquer um destes sentimentos e emoções. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Adeus. Tchau. 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 Tchau.